Esse livro traz 80 contos traduzidos do dinamarquês, a língua original de Andersen, para o português. As histórias e os contos escritos por Andersen refletem os contrastes sociais da época. Ao confrontar os padrões de comportamento dos poderosos e dos desprotegidos, Andersen defendeu seu ideal de igualdade entre os homens. A infância pobre do escritor foi a base para suas histórias. Título deste livro, Contos de Hans Christian Andersen. Autor Hans Christian Andersen. Editora Paulinas, obra com 786 páginas. Publicado em 2011.